O deputado Capitão Augusto lançou candidatura para a presidência da Câmara. Ele vai disputar a eleição na próxima segunda-feira de forma avulsa, uma vez que não tem o apoio formal do partido dele, o PL. O parlamentar está em seu segundo mandato, é presidente da Comissão de Segurança Pública e também da Frente Parlamentar da Segurança Pública, entre outras frentes. Ele defendeu a Lava Jato, o fim do foro privilegiado e também a aprovação da prisão em segunda instância. O deputado também disse ser favorável à reforma tributária, mas afirmou que a reforma administrativa tem que ser bem estudada, porque, segundo ele, é um erro essa demonização que vem sendo feita com os servidores públicos. Capitão Augusto disse que é contra colocar em votação um processo de impeachment do presidente da República. Infelizmente, este ano não é um ano que a gente vê com bons olhos na perspectiva econômica. E nós estamos vendo, ainda assim, nesta casa, vários parlamentares falando de impeachment, de abrir processo de impeachment. É inacreditável, num momento como esse, num momento até histórico, em que a gente está vindo de um processo de impeachment da ex-presidente Dilma, depois de dois processos com o Michel Temer, o ex-presidente, a pandemia e agora vir falar de qualquer processo de impeachment nesta casa, faltando um ano e meio para terminar o mandato.